Fala aí rapaziada, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui e hoje um vídeo diferente FIFA 17, molecada Há muito tempo que eu não jogava um FIFA 17 aqui e hoje é o seguinte, mano Tô com internet aqui pra poder jogar um Ultimate Team, é Vou começar a jogar Ultimate Team aqui, essa parada, pra nós ver como é que funciona Eu não sei jogar esse trem direito, mas vou aprender porque não é tão burro também não, né fi Vamos lá, vamos tentar aprender esse bagulho O que eu sei jogar é temporadas online, é o que eu sei fazer, é o que eu já tentei jogar Eu jogo de vez em quando aqui, jogava na outra conta que eu tinha, porém acabei perdendo o save quando deu problema no meu PS4 E eu não sei porque, eu entrei na minha conta, mas eu não tô, não sei se tem alguma coisa a ver, mas enfim Não continuei de onde eu parei, entendeu, eu tive que começar de novo Então tá aqui ó, temporadas, é Ultimate, ah tinha que ter entrada no Ultimate Team, não é? Ó, vocês podem ver que eu sou um noob perdido no FIFA 17, mano, é um noob no online do FIFA O barato é louco, espero que essa série aí comece, a garotada aí apoia no like Vamos tentar aí ter pelo menos 2 mil likes nessa série aí, beleza? Negócio é o seguinte aqui ó, é, vamos voltar aqui Eu vou começar a aprender a jogar Ultimate Team, já tô jogando há um tempinho Vamos lá, temporadas, aqui ó, será que é esse aqui mesmo? Não, eu entro aqui ó, eu entro aqui no Ultimate Team Pera aí caramba, não entra no bagulho, aí Ultimate Team A gente entra aqui, eu já tenho o meu time criado ali Não fui eu que criei, o time já ficou, já vem criado né, já vem prefeito ali Já veio alguns jogadores pra mim, eu ainda não comprei ninguém Eu fiz duas partidas até agora, duas ou três partidas no online até agora Nesse meu time aqui, beleza? É, pera aí que eu tenho que fazer um bagulho aqui Que não sei o que aconteceu aqui, tem que escolher um bagulho aqui Bom, vamos lá então começar o nosso online aqui O nosso Ultimate Team aqui no bagulho de... Temporadas, tá? Como é que é o bagulho? Posso até jogar um Fute Champions aqui, um Draft, um Drift, Draft Será que é como é que fala essa parada? Mas o foco aqui dessa série é as temporadas onlines O meu elenco tá aqui, eu tenho o elenco ativo, ó, deixa eu mostrar pra vocês Não tem ninguém famoso nessa parada aqui não Porque eu sou pobre, não tem dinheiro pra comprar os bagulhos Pra comprar os jogadores aqui Estamos jogadores bem meia boca O melhorzinho do time é esse meia e esse ponto esquerdo aqui Também tem o lateral direito que é bom, mas o momento também, né Aquelas coisas não que a gente sempre sonhou pro nosso time aqui, né rapaziada? Vamos lá então, ó Tem ninguém de top aqui A gente vai montar um elenco da hora pra poder jogar o temporadas online Eu tô na décima temporada O meu objetivo nessa série é chegar pelo menos a... Na primeira eu não sei se eu consigo, mas pelo menos a terceira Segunda temporada da parada aqui, beleza? Vamos lá então Eu tenho... deixa eu... já vai aparecer quantas rodadas eu tenho aqui Eu joguei três pra testar minha conexão, ver se dava conta de boa É, eu tenho... quantos jogos eu tenho? Eu tenho três jogos Eu tenho uma vitória e duas derrotas Tô bem pacas Jogos restantes sete Eu tenho três pontos Eu preciso chegar a noves pra poder... noves? É nove ali? É Nove pra poder chegar na nona divisão Beleza? Vamos lá então, esse é o meu time Essa é a nova... é... nossa nova série aqui Rumo à primeira temporada A primeira temporada não A primeira divisão aqui do bagulho Então vamos que vamos Com o meu time noiado aqui Só tem jogador ruim nesse... nesse bagulho Não é nada não, rapaziada Eu vou jogar no 4-3-3 mesmo Vamos avançar Eu coloquei... antes era um 4-4-2 Eu coloquei no 4-3-3 E já montei o time aqui Porque eu joguei umas 2-3 partidas aí Pra começar a parada Beleza? Tá buscando um adversário Eu pretendo jogar isso aqui no FIFA 18 Mais certinho Desde o início e tal E eu sei que tá no fim do FIFA 17 Mas não interessa Eu quero jogar Eu tô jogando online aqui O bagulho tá louco Eu gostei de jogar online Então vamos jogar online Porque online é da hora pacas Beleza? Assim começar o... Assim que achar um adversário aqui A gente vai lá A gente tá com três pontos Rumo aos nove pontos aqui Vamos lá, moleque Assim que achar um adversário Eu volto com vocês aí Beleza? Tá aqui os dois uniformes que nós temos Só uniforme feio Mano, vocês vão me dando dicas aí Vocês que joguem o futebol online No FIFA Online No Ultimate Team aí Vocês vão deixando dicas pra nós aí Como é que eu faço Pra ir melhorando o meu time Mudar o escudo ali do time Mudar o uniforme Essas paradas todas Vocês vão me ensinando A jogar aos poucos aí Eu ainda não sei fazer nada Só sei comprar jogador aqui Mais ou menos também E escalar o time E ir pra partida Meu negócio é jogar E eu tô aprendendo a jogar online também De vez em quando Dá algum lag aqui Alguma coisa Porque eu tô usando Wi-Fi O Wi-Fi é meio lagado mesmo Então é Eu ainda tenho que arrumar o cabo Pra poder jogar com rede Pra não ter lag Mas é isso aí rapaziada Tá aí o online da parada O nome do meu time Tá Napoli Ass Mas eu vou mudar Eu não sei como é que muda Inclusive já deixa aí nos comentários Como que muda o nome do time Já começamos bacana aqui moleque Comecei bem Já tomando a bola Vocês vão ver como é que o Nandão Mancha do online do FIFA moleque No modo carreira Eu vou passar vergonha Aqui não Aqui eu vou passar pouquinha vergonha Vamos lá Bola virada bonitamente aqui Vamos pra cima do adversário Rumo A primeira divisão da parada Será mano Eu acredito Ixi moleque Aí o barato ficou louco aqui Pera aí Vamos pra cima dos caras moleque Legal Que o time dos caras vem pra cima já Já tô tomando sufoco Tô tomando pressão O maluco tocou de calcanhar Ele nem sei o nome do meu adversário Não apareceu ali ainda Apareceu mas eu não vi Pera aí Vamos lá moleque Do outro lado lá Nandão Do outro lado lá Nandão Botou pra correr Jesus amado Não vai pegar não Não tem um avião Não tem um motor Não toba ali pra pegar essa bola Né Martínez Ih o maluco já deu pause já O que que deu Ih Olha lá Começou a choradeira dos parça Olha lá Deu pause já Esperar né Ó Nandão tá chegando Nandão tá chegando Boa bola rolada Vamos bater colocado aqui Olha que chutaço aqui Eu sei que do outro lado ali O maluco cortou um Cortou um Cipó ali hein mano Tá louco Chutaço do Nandão aqui O moleque já ficou Com o tobo ali Que não passava um alfinete Moleque Vamos bonito aqui Vamos continuar nessa pressão Danada que tá dando Mas tá dando um cansaço Nele aqui hein E olha que eu sou Mó no bão Nossa Olha aí o gol do maluco Aí ó Mas que beleza hein Mas que porcaria hein Que bela de uma bosta Esse primeiro episódio Já começa perdendo Pro maluco Lá de não sei da onde Beleza 1x0 pros caras ali ó O maluco da cara feia Fez o gol Que da hora Que da hora Nandão Tomando um gol Deixa eu colocar meu controle Pra carregar Aí acaba a bateria É Primeiro episódio aqui É tenso moleque Episódio piloto aí Se vocês gostar Se vocês deixam o like Se tiver dois mil likes Eu continuo jogando Essa parada aqui Se não Continuo jogando Mas não gravo Ó o bagulho passando Passa ali Lescão Ó o Lescão passando ali Pera Segurou Deu o break Vamos em cima Moleca Recuperação aqui Doido Ó boa bola ali ó Boa bola ali ó Ó o pivô chegou Boa bola Chegou Nandão Olha o chute Vai pintar o empate Não pinta de jeito nenhum Caramba viu Vamos continuar na Ih moleque Olha o contra-ataque Contra-ataque Não faz assim não Não faz assim não Meu juiz Olha que bolão Olha que bolão Martínez Dominou Deu o break Esperei Ó toca ali moleque O cara tá sozinho Que toque de bosta Presta atenção Chicão Chicôncio Chicôncio Presta atenção Meu Chicôncio Pera aí molecote Tomou bonito ali Vai 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 Bobeia não Que nem tem jogador bom Boa bola rolada O chute de esquerda De novo ali Passou lambendo Ali não entra essa parada não Boa bola moleque Ó que tapa bonito Ó que tapa bonito Dominou bonito Bolaço Vamos Moleque Duvida de mim não Parça Que nós sabemos jogar online Offline Tudo quanto é jeito Tem medo de ninguém não Pode vir qualquer um aí ó O Napoli vai longe Esse nome de Napoli No time Não gostei não Vou trocar essa bagaça Depois Ó que tapa bonito O R2 funcionando ali Da hora Da hora Pacas Tá aí o Mohamed Daff Não sei quem é esse maluco não Mas já gostei Já gostei Pacas Já curti bastante Nossa camisa 7 Ali Olha na camisa 7 Nem reparei o número Do maluco Porém eu acho que é Mas enfim Empatamos a parada Ó o Nandão chegando No online bagaçando Já metendo gol Isso aí mesmo Vambora que agora Virada é nossa Vixe moleque Vixe Vixe moleque Ó o maluco limpando Todo mundo aí Meu Deus do céu Minha defesa Passou vergonha agora Ah cachorro Safado Vagabundo Fez um gol ali Ainda vai dançar Aí não Não dança pra cima de mim não Filho de rapariga Olha mano Que moleque escroto Fez o gol aqui Ainda dançou na minha Deixa ele Deixa ele comigo Deixa ele comigo Que agora eu vou buscar O empate de novo Minha defesa tá uma bosta Tem que defender Tem que defender Tem que contratar Zagueira aqui mano Começar a tentar contratar Tem umas moedinhas ali Tem umas moedinhas ali Dá pra trazer alguma coisa Depois a gente vai Dar uma pesquisada Na parada aqui Pera aí que eu vou trazer No malucão aqui Lá na ponta Essa jogada minha Sempre funciona Pelo menos no offline Quando eu jogo Contra meus filhos Sempre funciona mano Aqui não funciona muito bem não Mas pera aí Que eu vou fazer funcionar Ih rapaz Olha eu entregando o ouro Olha eu pedindo Pra tomar no zói mesmo Olha lá Olha lá O maluco já fez jogada Rolou no meio Olha lá Passou mais um Vamos fresco Cadê minha zaga Não tem zaga Olha lá Ih virou passeio Aí não Aí moeu tudo Aí deixa quieto Ah vai dançar de novo Mas é um arrombado Véi Sorte sua que eu não sei Dançar a hora que eu faço gol Senão você ia ver mano Caramba Que cara escroto Véi Ô o cara era pra estar jogando melhor que eu também né Ah mas o cara Ele não tá ganhando 3x1 Mas não tá fácil pra ele não viu E a pressão que eu dei nele lá no começo Beleza Parada da desculpa Vamos pra cima Tentar empatar essa parada aqui Que eu acho que agora ficou meio que impossível A gente já começa bem no episódio aqui Primeiro episódio piloto É teste tá É A série só continua se tiver Quantidade de like da hora aí O maluco já errou um passe ali Nandão no online Tá bagaçando aqui De tomar gol Peraí que vem de novo Vem de novo Ih rapaz Vai ter altos rage aqui Se eu não dar desse jeito viu Se continua tomando gol desse jeito aqui Eu vou dar altas porradas No bagulho aqui Peraí Ó Passa lá lecão Moleque passou lá ó Ah o goleiro Viado careca Já tá lá na frente da bola Vamo lá moleque Vem bola aqui Desarmei bonitamente E o juiz chifrudo acaba o jogo Olha que eu tô no ataque né Fresco Beleza Beleza juizão Ah nada não A gente se vê na saída E essa torcida aí Com cara de bocó Ah sai daí ô fresco Passa logo O maluco não passa O bagulho tá raiva disso Quando eu tô perdendo Eu tô com pressa Ele tá ganhando Não tá com pressa né Vamo lá então Show do intervalo Aqui ó Napoliás Que nome de Que nome ruim mano Trocar esse nome aqui Ah Tomar no zói Vamo lá Vamo avançar Não vou mexer não Não tem nenhum jogador bom no banco Esses malucos aí Vai ter que jogar até o final Nem que Dá nada Vambora Vamo ver o que dá aqui Ó Caprichadamente Eita porra E aí juiz Ô louco tio Ó o maluco na maldade Que esse cabelo escroto Que ele é Aja que é bonito Cê é feio né Ô rombado Sai daí fresco Sai daí Deixa comigo Sem bater falta no FIFA Mais que não pesa Olha lá Ó Andão caprichando Quer ver Olha lá Pera aí Caprichei 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 Bati bonitinho Na rechonchuda Ó essa bola ó Passou perigo né Não nem tanto também Vixe Ó o maluco passando de novo Ah não Se eu tomar de quatro aqui Eu já paro essa bagaça Tá doido Uma de quatro Passar vergonha no primeiro aqui Pera aí molecote Vamos pressiona Acelera viado Ah o maluco dando carrinho Do nada tio Do nada Ô caramba Boa Sai da frente Caiu Caiu levanta Bandido Vamo lá Pera aí Que boa bola aqui Lançada Isso Vem Martíris Cortou Não cortou não Zagueirão chegou ali Já arrebentou Calma aí moleque Ah mano Pelo amor deus Meu time é ruim demais Rapaziada Vamo mexer O maluco tem uns jogadores bons ali Ó O maluco tem uns jogadores Mais ou menos já Ele já não é tão bobão não Já não é tão noob Igual eu sou Que eu não sei nem contratar ainda E vem os malucos pra cima Total de camarada Que joga bem Pera aí Os caras tocando pra trás Jesus Vou tomar o quarto Tô sentindo Tô sentindo aí ó Zagueirão bem colocado Até que enfim Funcionou um zagueiro ali né Pera aí Pera aí Pera aí Que o bagulho tá louco Limpou todo mundo Ah vai tomar no rabo Tomei o quarto gol aqui No bagulho Olha lá ó Ah Tomar no zóio mano Desista esse trem aqui Tomei de quatro Primeiro episódio Ô louco Tava jogando bem Eu fiz duas partidas antes Pra dar aquela aquecida Joguei bem pra caramba Amistoso né Aí chega aqui na temporada Que eu me faço umas cagadas dessas Ô time ruim Mas eu vou contratar uns caras aí Bom de briga aí Bom de pancada Dá pra ver se rola Pera aí que o maluco vem de novo Não cinco não Pelo amor de Deus Vai virar sete a um agora Igual o Brasil agora Pera aí Vai fresco Corre Acelera fi Tá morrendo não Desgrama Acelera Tá fumando Olha lá Não aguenta correr Deve estar fumando Essa bexiga Vai fi Ô rotrem A bola não para no pé do maluco ali não Véi Aí Bonito Dominou bonito Bonito Isso Tem que jogar com classe irmão Bonito Bonita tocada de bola ali Pera aí que agora Meu jogador tá morto Não aguenta correr Essa inhaca Desgramada Da latirista do caramba É aí Bonito Ganhei de novo Vamos trem Cinco a um Que vergonha hein Aí magou o sentimento hein Aí magou o meu sentimento Tomar de cinco Aí eu fico triste mesmo E os maluco vem de novo Olha lá Não perde bola não Isso infeliz Agora sim Bonito Olha o pivorzinho que eu fiz Eu não tenho um atacante De 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 Que sai jogar bola ali rapaz Meu amor de Deus Não tem ninguém que presta não Pera aí Olha lá Olha lá No outro time que eu tinha Antes de dar BO no meu PS4 Eu tinha o Felipe Anderson Os caras tudo Eta 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 Seis não Cinco não Pelo amor de Deus Cinco Aí não Pelo amor de Deus O goleirão salvou nós agora hein Scanteio pra área Mano Essa série aqui Nossa quase Essa série aqui vai ficar com os episódios um pouco longos pra caramba né mano Porque os episódios Os jogos é muito longo no online Eita 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 trem Mas aí é mais pegado o bagulho aqui Mas é emocionante também né Online né Contra o CPU Jogar contra o CPU é mais de boa Olha lá Bonito Bonito Isso Aí toca direito Toca direito Leitoreia Ah tem jeito não rapaziada Vou tomar o quinto mesmo Pelo jeito Andar da Da carruagem aqui Tem jeito não Ó minha jogada aí ó Minha jogada aí ó Deu certo agora Faltou o que? Velocidade e qualidade Pro careca doido ali fazer o gol Aí o juiz acabou Fresco Ah perdi pra esse maluco aí Tomei de cinco mesmo Comecei o primeiro episódio já daquele jeito Eu acho que é meio impossível subir de divisão Com esse meu futebolzinho medíocre aqui Ganhar umas moedas pelo menos né Bom Deixa aí nos comentários O que eu devo fazer pra dar uma melhorada aqui Pra ver se eu consigo ganhar umas moedas da hora Consigo subir de divisão Tô com três pontos Preciso ali Ganhar tudo ali mano Eita bicho Preciso ganhar mais duas partidas Pra poder subir essa divisão aí Não tá tão difícil Mas Jogando desse jeito aqui Não dá não hein Vou ter que contratar jogador aqui Vocês deixam aí nos comentários Como é que eu faço pra contratar Tudo certinho Deixa as dicas pra nós Beleza? E aí mano Comenta se vocês querem que continue essa parada ou não Se não quiser também já comenta Que eu já não continuo Mas é isso mesmo Ó eu ganhei um pacote aqui Pera aí Pera aí Pera aí Agora eu tô vendo aqui Acho que eu ganhei um pacote É isso mesmo De graça Sim Recompensa De graça é bom demais Rapaz Vamos ver Quem que vai vir Podia vir um Messi pra salvar o time Nossa senhora Nossa Quem que é esse maluco Mais feio que eu 64 de overall Não preciso nem gastar papelzinho picado Caindo ainda na tela não Ó Que trem ruim mano Não vou nem usar essa porcaria não Ah Tomar banho também Tem que colocar Aí Tudo ruim ó Tudo ruimzão Meu Deus do céu Não tem um que salva aqui O jeito é eu juntar minhas moedinhas E comprar uns caras da hora Beleza rapaziada Guardar Guardar O item restante no grupo Sim Tira essas paradas Depois eu vendo Esse negócio É nóis Beleza Vixe Vai ter tutorial aqui agora Ensinando Querem ensinar eu jogar Tem que ter mesmo Que eu não sei jogar É isso aí mano Opa Tem mais aqui Ah não Esse aqui eu tenho que comprar Eu não vou comprar pacote assim agora não Moleque Vou comprar agora não Vou comprar jogador pro jogador Que é mais da hora Beleza Isso aí Tamo junto Até o episódio de amanhã Às 8 horas da noite Sai Claro se esse aqui Chegar aos 2000 likes Fui Deixa as dicas pra nós melhorar aí